Fala Big Geeks! Galera, praticamente toda a linha Galaxy A 2021 já passou aqui pelo Brasili Geeks. E é praticamente porque somente um aparelho eu ainda não trouxe, que é o Galaxy A52 5G, que é um smartphone um pouquinho mais difícil de encontrar, principalmente com um preço bom. Então, ainda eu não trouxe. E ainda, porque eu não desisti desse aparelho, eu continuo na luta, e se eu achá-lo com um preço bom, prometo que eu trago aqui para o Brasili Geeks também. Mas o resto, todos os demais já passaram aqui pelo Brasili Geeks. Dos oito aparelhos lançados, sete já passaram por aqui, como é o caso do Galaxy A02, o Galaxy A02s, o Galaxy A12, tá aqui na fileira, Galaxy A32, Galaxy A32 5G, é isso mesmo, tanto o 4G quanto o 5G passaram por aqui, Galaxy A52 e o Galaxy A72. Praticamente toda a família Galaxy A passou aqui pelo Brasili Geeks. Olha, eu não trouxe o A52 5G, mas em compensação, trouxe um aparelho que não foi lançado aqui, oficialmente no Brasil, da família Galaxy A2021, que é o Galaxy A42 5G. E é uma pena, porque é um smartphone excelente, traz um hardware bastante poderoso, eu curti bastante. Vou deixar link de todos esses aparelhos aqui na descrição do vídeo, inclusive do Galaxy A42, e eu vou falar de todos eles aqui na sequência. Vou fazer um resumão da família Galaxy A2021, para vocês saberem o que cada um traz de bom, de ruim, quais as vantagens e desvantagens em optar por um ou outro aparelho. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou dividi-lo em capítulos para poder facilitar, para você já ir direto no resumo do aparelho que você quer, ou na faixa de aparelho que você pretende comprar. E os preços, inclusive, caíram bastante depois do lançamento. Hoje, quase todos eles já estão com preços bem mais interessantes, com exceção do A52 5G, que é um pouco difícil de encontrar e está com preço um pouquinho fora da realidade. Nem sei se vale muito a pena você comprar hoje um aparelho da linha Galaxy A, e está com suporte a Z de 5G, porque o preço ainda está um pouquinho salgado, e eu vou falar de tudo isso nesse vídeo. Mas antes, só vou pedir para vocês deixarem o like aqui embaixo, porque o like é importante para ajudar o Brasile Geeks a continuar crescendo, e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, e torna-se o Big Geek você também. E eu vou falar pela ordem do mais barato ao mais caro, que tem menos recursos para os mais poderosos. Eu vou começar aqui pelo... Cadê ele? Eu estou com tanto aparelho na mesa que fica até difícil. Aqui, o Galaxy A02, que é o modelo mais simples da família Galaxy A 2021 e também o mais barato. Esse smartphone, para vocês terem ideia, é possível encontrá-lo abaixo dos R$ 700 com muita facilidade. Eu consegui encontrá-lo atualmente por R$ 670. Mas o preço já chegou a ser ainda mais interessante. Esse aqui, por exemplo, eu comprei por R$ 630, um valor muito bom pelo que o aparelho oferece. Claro que você não pode esperar os recursos tops em um smartphone básico, como é o caso do Galaxy A02, mas nessa faixa de preço, custando R$ 670 ou menos do que isso, pode ser uma opção interessante para quem quer um aparelho básico para tarefas mais simples. E mesmo sendo um aparelho básico, ele traz algumas coisas bem legais. Primeiro, a sua tela com resolução HD+, tem uma qualidade bem legal, ângulos de visão muito bons, o acabamento é simples, mas é bom e ele ainda conta com uma bateria de 5.000 mAh. Então, bateria não vai faltar aqui nesse aparelho. O Galaxy A02 não vem com o Android Go, ele vem com a versão tradicional do Android, mas temos aqui menos recursos do que a gente costuma encontrar nos smartphones tradicionais da Samsung, podemos dizer assim. Por exemplo, não temos aqui sensor digitais traseiro, nem reconhecimento facial, e o sistema perdeu alguns recursos, por exemplo, a câmera não traz suporte ao modo HDR, não tem modo retrato também, ela é bem simples, consegue filmar em Full HD a 30 quadros, tanto câmera frontal quanto câmera traseira, mas ela não tem muitos recursos, não tem modo noturno, e a qualidade das fotos e dos vídeos são bem simples. Se você fizer algum esforço, dá até para ter resultados bons em boas situações de luz, mas não use essas câmeras para locais pouco iluminados. E a tela tem 6,5 polegadas, apesar de ser um smartphone simples, tem um tamanho relativamente grande. O próximo da lista é o Galaxy A02s. Essa pequena letra já faz muita diferença em relação ao Galaxy A02 tradicional, trazendo um hardware mais robusto, mais memória RAM e, principalmente, câmeras melhores. O Galaxy A02s tem uma telona também de 6,7 polegadas. Visualmente, o Galaxy A02s já lembra mais os smartphones recentes da Samsung. Tem um acabamento bem interessante, com esse grafismo aqui na parte traseira, mas o acabamento também é simples, com traseira e bordas em plástico. Aliás, toda a linha Galaxy A traz o acabamento em plástico, tanto a tampa traseira quanto as bordas em todos eles são feitas em plástico. Quanto à tela, continuamos aqui com a resolução HD+, e 6,5 polegadas. E temos aqui uma tela LCD com painel PLS, assim como acontece com o Galaxy A02. É uma tela com uma qualidade muito boa, apesar desse aparelho também ser um smartphone relativamente simples. E ele pode ser encontrado também com um preço muito bom, abaixo até dos R$ 800. Atualmente, até consegui encontrar o Galaxy A02s por R$ 765,00, bom preço pelo conjunto que esse smartphone possui. Como destaques, ele tem a bateria de 5.000 mAh, está com o Android 10 ainda, mas será atualizado para o Android 11. Conta com o chipset Snapdragon 450. Possui três câmeras traseiras com sensor principal de 13 megapixels, mais duas lentes de 2 megapixels. E traz uma câmera frontal com apenas 5 megapixels. Ele consegue filmar em até Full HD, conta com 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. Com um ponto fraco, não temos aqui sensor digitais, outro recurso que faz falta nesse aparelho. Mas pelo menos, ao contrário do A02 tradicional, o A02s vem com reconhecimento facial. Então, com uma diferença de mais ou menos R$ 100 a R$ 150,00, você consegue ter no Galaxy A02s um chipset mais poderoso, o octa-core, contra um quad-core do Galaxy A02. Câmeras melhores, apesar de não fazerem milagres também, não tem suporte ao modo noturno, mas já traz o modo HDR, por exemplo. O A02s ainda tem um visual mais atual e também mais bonito. O próximo aparelho da lista é o Galaxy A12. E dos aparelhos mais em conta, esse aqui é o primeiro da família Galaxy A a trazer os sensores digitais, que fica aqui na lateral do aparelho. Ele também conta com uma tela LCD PLS de 6,5 polegadas, com resolução HD+. Olha, não sei se é a mesma tela dos demais aparelhos, mas em características técnicas são semelhantes, trazendo resolução HD+, proporção de 20x9 e painel LCD PLS. Ele também conta com uma bateria de 5.000 mAh. O acabamento dele é um pouquinho mais diferente em relação aos demais, e lembra um pouquinho o Galaxy A42, olha só, ele realmente tem um visual bastante próximo. Temos o reconhecimento facial e também os sensores digitais aqui no Galaxy A12. Ele vem equipado com o chipset Helio P35, já com uma maior potência em relação ao Snapdragon 450 do Galaxy A02s, e também traz mais armazenamento e mais memória RAM, que são 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Ele ainda está com o Android 10, mas também será atualizado para o Android 11 e para a interface One UI 3.1. Esse aparelho ainda conta com 4 câmeras traseiras e destaca o processor principal de 48 MP com abertura de 2.0, e a câmera frontal tem 8 MP. Além da câmera principal, temos a lente ultrawide de 5 MP e mais duas lentes de 2 MP, uma para o modo macro e outra para a detecção de profundidade. Todas elas conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. O Galaxy A12 já traz mais recursos, mas é um aparelho já com preço mais salgado. Ele pode ser encontrado ali na faixa dos R$ 1.000, R$ 1.050 até R$ 1.100. Em compensação, você tem câmera melhor, você tem mais espaço de armazenamento, mais memória RAM e também uma performance superior aos outros três aparelhos que eu citei aqui nesse vídeo. Mas olha, é a partir daqui que a coisa começa a ficar realmente interessante, com o Galaxy A32 e o Galaxy A32 5G. Começando pelo Galaxy A32, que em vários pontos é até melhor do que o A32 5G. Tem vídeo somente para falar sobre isso, vou deixar o link na descrição. Mas o Galaxy A32 na versão 4G traz algumas características bem legais, como uma tela Super AMOLED com resolução Full HD Plus de 6,4 polegadas, traz o chipset Helio G80, 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Também conta com uma bateria de 5.000 mAh aqui e ainda traz quatro câmeras traseiras com sensor principal de 64 MP, mais lente ultrawide de 8 MP e duas lentes de 5 MP, uma para macro e outra para detecção de profundidade. A câmera frontal tem 20 MP e tanto câmera frontal quanto câmera traseira suportam o modo noturno. Eles conseguem filmar em até Full HD, o Galaxy A32 já vem de fábrica com o Android 11 e com a interface One UI 3.1. Traz aqui os sensores digitais na tela, além do reconhecimento facial. E é um aparelho que manda muito bem, tem um bom equilíbrio e um preço também bastante interessante para a sua faz de preço. Você pode encontrá-lo por mais ou menos R$ 1.400 e por esse valor ele oferece um ótimo conjunto, com uma performance legal, câmeras muito boas, com suporte ao modo noturno, modo retrato. E detalhe, ele também tem um acabamento muito bonito, que lembra inclusive o A52 e o A72, um aparelho com visual bastante atualizado. Mas você também pode optar pela versão 5G do Galaxy A32, que apesar de ter esse nome, A32 5G, ele é praticamente outro aparelho, ele é bem diferente do A32 tradicional. Inclusive perdendo algumas especificações. Por exemplo, o Galaxy A32 5G tem uma tela LCD com painel PLS de 6,5 polegadas com resolução HD+, ou seja, a tela é LCD e não AMOLED como no Galaxy A32 4G. Tem um tamanho um pouquinho maior, 6,5 contra 6,4 polegadas, mas a resolução é apenas HD e não Full HD aqui, como acontece com o A32 4G. Ele traz um ótimo conjunto de câmeras, quase idêntico ao A32 4G, mas a lente principal tem 48 megapixels contra 64 da versão 4G. O que faz com que o A32 5G seja muito estranho, quando comparado com a versão 4G, que acaba trazendo algumas características melhores. Mas não duvidem, o A32 5G consegue ter um desempenho bem melhor por causa do seu chipset, o Dimensity 725G, que tem uma performance superior ao Helio G80 aqui do A32 4G. E ele conta com os mesmos 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Os dois também contam com bateria de 5.000 mAh. No caso do A32 5G, o sensor de tais fica aqui na lateral do aparelho. Eu tenho uma boa velocidade, mas ele não fica na tela, como acontece aqui com o A32 4G. E o A32 4G tem o display Always On, justamente por contar com uma tela Super AMOLED, algo que não está presente aqui no A32 5G. Mas o grande problema do A32 5G acaba sendo o seu preço. Enquanto que a gente consegue encontrar o A32 4G na faixa dos R$ 1.400, um preço bem interessante, o A32 5G atualmente é encontrado na faixa dos R$ 2.200. Para vocês terem ideia, ele está sendo mais caro do que o A52 e até mesmo o A72. Tudo isso para vocês terem o suporte AZ de 5G, que nesse momento ainda nem funciona aqui no Brasil. Então eu acho que é um preço muito alto a se pagar, somente para ter um chipset um pouco mais potente e o suporte AZ de 5G. Por isso acredito que o Galaxy A32 na versão 4G acaba sendo muito mais interessante. Agora eu vou mostrar para vocês o aparelho da linha Galaxy A2021, que não foi lançada no Brasil, mas que teria tudo para fazer muito sucesso por aqui. Estou falando do Galaxy A42 5G. Esse smartphone infelizmente não foi lançado por aqui, essa é uma versão importada, mas é um aparelho que ia dar muito certo por aqui. Para vocês terem ideia, o único problema desse smartphone é a resolução da tela, que é apenas HD+, 1600x720 pixels. Mas no resto, esse aparelho manda muito bem. A começar pelo seu chipset, que é o Snapdragon 750G. Ele ainda conta com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Para vocês terem ideia, em poder de processamento, ele consegue superar o Galaxy A52 e o A72 e se iguala ao A52 5G. Então temos aqui um chipset bastante potente. A tela pode até ter resolução HD+, mas temos aqui um display Super AMOLED com um sensor digitais na tela. Ele ainda conta com uma bateria de 5.000 mAh e traz 4 câmeras traseiras, com sensor principal de 48 megapixels com abertura de 1.8. E traz mais 3 lentes, uma ultrawide de 8 megapixels e duas de 5 megapixels, uma para macro e outra para profundidade. A câmera frontal tem 20 megapixels com abertura de 2.2. É um aparelho realmente muito interessante. Ele recentemente recebeu a atualização para o Android 11. Talvez o A42 só tivesse um conflito na questão do preço. Isso porque trazendo mais desempenho do que o A52 e até o A72, talvez ele custasse mais caro do que esses dois aparelhos aqui no Brasil, que poderia prejudicar um pouquinho as suas vendas por aqui. E claro, temos aqui os dois queridinhos A52 e A72, aparelhos que com o passar do tempo estão ficando cada vez mais interessantes. Isso porque os seus preços não param de cair. E esses aqui são os dois primeiros smartphones da linha Galaxy A a trazer a proteção contra água e poeira. Eles contam com proteção IP67, podendo ficar submerso em até 1 metro d'água por 30 minutos, sem danificar. Trazem um visual praticamente idêntico, tanto que o A52 poderia ser chamado de A72 Mini com muita tranquilidade. Eles trazem basicamente o mesmo hardware, contando com o Snapdragon 720G, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, câmera frontal de 32 MP e 4 câmeras traseiras, com sensor principal de 64 MP com abertura de 1.8. Os diferenciais entre o A72 e o A52, o primeiro está no preço, obviamente. O A52 atualmente pode ser encontrado até por R$ 1.800, um preço muito interessante, e recomendo fortemente esse smartphone nessa faixa de preço, enquanto que o A52 já pode ser encontrado até por R$ 2.000. Ainda bem, porque até uma semana atrás, mais ou menos, a faixa de preço dele estava ali gerando nos R$ 2.200, que é a mesma faixa de preço do Galaxy S20 FE, e aí não tem como o A72 disputar contra o S20 FE com o Snapdragon 865. Mas, custando R$ 2.000, aí ele já passa a ser uma opção mais interessante. Em todo caso, os dois estão com preços bem legais, e as diferenças entre os dois, o primeiro são os tamanhos da tela, os dois trazem display Super AMOLED com taxa de atualização de 90 Hz, e resolução Full HD+, mas no A52 são 6,5 polegadas contra 6,7 aqui do Galaxy A72. A outra diferença, e essa é bem importante, está na bateria. Temos 5.000 mAh no A72 e 4.500 no A52. E o A72 traz uma lente com zoom óptico de 3x, uma lente de 8 megapixels, enquanto que aqui no A52, essa lente foi substituída por um sensor de profundidade de 5 megapixels. Então, essas são basicamente as diferenças. Obviamente, o A52 tem menos peso e dimensões um pouco menores que o A72, mas os dois aparelhos são muito parecidos, trazendo um ótimo conjunto, câmeras excelentes para fotos e vídeos em todas as situações de luz. E a única crítica ao A72 é que o desempenho dele não evoluiu muito em relação ao seu antecessor, o Galaxy A71. Mas isso não aconteceu com o A52, onde ganhando o mesmo chipset do A72, o A52, o Snapdragon 720G, o A52 traz uma performance bem melhor do que o A51 com o seu Exynos 9611. E por fim, o último aparelho que não está aqui, que é o A52 5G, que tecnicamente é um A52, mas com um chipset diferente, tanto que ele traz o mesmo visual, as mesmas dimensões, o mesmo peso, e até mesmo a mesma tela. Porém, tem algumas diferenças. O A52 5G vem com uma tela com o mesmo tamanho, Super AMOLED, mesma resolução, mas com a taxa de atualização de 120 Hz, contra os 90 Hz aqui do A52 4G. E o A52 5G conta com um chipset mais poderoso. Ao invés do Snapdragon 720G, temos o Snapdragon 750G, que é o mesmo que equipa aqui o Galaxy A42 5G. Então, pode esperar no A52 5G uma performance superior ao A52 e até mesmo ao A72. É por isso que esse smartphone custa mais caro do que esses dois aqui. Enquanto que o A52 e o A72 têm um preço muito legal, bem interessante, o A52 5G, só por suportar as redes 5G e trazer um chipset mais poderoso, custa bem mais caro. Ele é encontrado atualmente na faixa dos R$ 2.800, ou seja, R$ 800 mais caro do que o A72 em R$ 1.000 mais caro do que o A52 na versão 4G. Ou seja, eu acredito que não valha muito a pena, principalmente na situação atual onde a gente ainda não tem um acesso natural a Z de 5G. Já existe o 5G, mas de uma forma bem limitada e o 5G, para valer mesmo, ainda está longe de ser implantado aqui no Brasil. Então, por causa dessa diferença de preços, eu acredito que nem vale muito a pena. Nem tanto o A52 5G quanto o A52 5G, nenhum dos dois vale a pena ainda comprar nesse momento com esses preços tão altos. Então é isso, galera. Esse vídeo deve ter ficado enorme, mas consegui aqui abordar sobre toda a família Galaxy A 2021 lançada no Brasil e ainda com o bônus do Galaxy A42 5G que não foi lançado por aqui, mas que também é um excelente aparelho. Espero que dessa forma vocês possam conhecer melhor a linha Galaxy A e decidir qual deles é o que atende melhor às suas necessidades. Eu acredito que a linha começa a ficar muito boa a partir do A32. O A02, A02S, A12, esses aparelhos trazem um preço mais em conta e podem atender a um público que não queira gastar tanto dinheiro em um smartphone. Mas o A32 é um aparelho que já tem um preço legal e traz muitos recursos e pode já ser uma opção interessante para muita gente, mas o custo-benefício dessa linha eu acho que atualmente é o Galaxy A52 que está com preço muito legal, é praticamente um A72 Mini e atualmente na faixa dos R$ 1.800 está ali brigando de frente com o Galaxy M31 por exemplo, mas o A52 é um aparelho mais atual e também traz um excelente conjunto de câmeras. Então hoje acho que o A52 é o aparelho custo-benefício da linha Galaxy A. Então é isso galera, vou ficando por aqui, deixa like no vídeo, você que é dando um inscrito se inscreva e torna-se bem que você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma